E aí, tudo bem? Meu nome é Fábio Campos, eu sou sommelier de cervejas e hoje aqui no canal Hester Beer a gente está trazendo a degustação da Paulaner Weiss Beer Dunkel O estilo Weizen Dunkel, ele é o estilo próximo da Weiss Beer Weiss em alemão quer dizer branco Então Weiss Beer, não essa, a cerveja de trigo mais tradicional que a gente vê mais quer dizer cerveja branca e Weizen quer dizer trigo Então Weizen Beer, cerveja de trigo E Dunkel quer dizer escuro, então Weizen Beer Dunkel quer dizer cerveja de trigo escura Essa cerveja, ela é escura porque ela leva maltes escuros Então eu vou ter as características de Weiss Beer Vou ter aquele cravo, banana, mas um pouco mais discretos E vou ter também as características de maltes escuros como um leve caramelo, talvez um pouquinho de cacau Tudo equilibrado, bem carbonatado, bem refrescante Então, logo depois da vinheta a gente faz a degustação Vamos lá então A Paulaner é uma cervejaria de Munique, é uma das cervejarias tradicionais lá da cidade de Munique, na Baviera E ela faz as cervejas de trigo e também faz algumas lagas, todas as cervejas da Paulaner que eu provei são muito boas, muito bem feitas Vamos lá então Ela é uma cerveja de coloração marrom A espuma marfim, de boa formação e boa retenção, é característica até por conta do trigo, que tem bastante proteína e ajuda bem na formação da espuma Então, o estilo Weiss Beer, o estilo Weissen Beer Dunkel e os outros estilos de trigo, geralmente eles são produzidos com pelo menos 50% de trigo No aroma, eu tenho um caráter de banana, cravo e isso não é que essa cerveja leva banana e cravo Aqui, lei da pureza, é água, malte, lúpulo e fermento É a própria levedura que produz esses aromas Então, banana, cravo, caramelo, toffee, que é aquele caramelo mais escuro e um chocolate bem levinho No paladar o corpo é médio, o amargor é baixo Se repetem as características de banana, cravo, caramelo, toffee Uma carbonatação bem alta E um final levemente adocicado e frutado Essa cerveja, até por conta dessas características Eu harmonizaria com um queijo brie, que é um queijo que a gente pode comer com uma geleia Ou até com um queijo coalho, que a gente pode comer com mel A cerveja complementaria esses queijos Beleza, então pessoal, queria agradecer a todo mundo Não se esqueçam, se não são inscritos, clicar no se inscrever Curtir o vídeo se gostaram e se possível comentar e indicar para os amigos Beleza, valeu, um abraço e até mais